Eu não sei se você conhece o cara do Jiro. Você se preocupa, não é? Você não sabe como um homem... Não, não! Ou seja, eu realmente gostei de fazer uma coisa. Você vai me dar uma grande parte. Eu, então, como é que você quer fazer? Você quer que você faça uma vez? Que... 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 Olha só, essa aí, eu não esperava isso dela, tipo, que é praticar beijo com ele, então tá, né? Qual a sua desculpa agora? Porque esse fundão aqui, a outra, ah, mas a outra não é quem eu gosto de verdade, quando a outra quer dar os avanços em cima dele. E essa aí, você gosta de verdade dela, qual a sua desculpa? Olha, ele não vai dar pra trás, isso aí é uma raidade nesse anil, esse cara não dá pra trás. Vai acontecer alguma coisa. É sempre assim, é tipo, provoca demais, demora, enrola demais, não vai acontecer. É isso aí. Isso aqui me pegou de surpresa. Eu honestamente achei que não iria acontecer. Quando começou a tocar na enrolação e tal, aí, né, não vai acontecer, vai, tipo, terminar de novo o anticlimático, o negócio, mas conseguiu, foi sem querer. Ficar em cima dela, mas aconteceu, então tá valendo, ué. Olha lá, aí ele surpreendeu. Rolou o beijo, demorou. Três episódios, cinco episódios, mas rolou finalmente o negócio. Olha só, Kenji ali. Olha só, Kenji ali.